Paul Claudel foi um famoso escritor francês e diplomata. Na sua juventude perdeu a fé em Deus. Sua vida foi marcada pelo ambiente sem amor de sua família e pela influência de escritores ateus, isto é, que não acreditavam em Deus. Ele próprio descreve como era nesta época o seu estado de alma. Vivia então na imoralidade, ele diz, e pouco a pouco caí em estado de desespero. Esquecera completamente a religião. A seu respeito, a minha ignorância era selvagem. Porém, aos 20 anos de idade, por ocasião do Natal, entrou na Basílica de Notre-Dame em Paris. E durante a missa acontece aquilo que seria impossível. Tem um encontro com Cristo. Ele escreveu sobre este grande dia. Foi então que se deu o acontecimento que ia mudar a minha vida. Diz Paul Claudel, num instante foi sacudido o meu coração e passei a acreditar. Acreditei com forte adesão, com o bem-estar de todo o meu ser, com perfeita convicção. Com certeza isenta de qualquer dúvida, quão felizes são aqueles que têm fé. E ele completa, Deus existe, está aí, é alguém, um ser pessoal, tão pessoal como eu. E ele termina dizendo, ele me ama, ele me chama. Meu querido e minha querida, o poder do amor de Jesus presente na Eucaristia, naquela missa da noite de Natal, foi capaz de ajudar este homem a libertar-se da sua confusão interior, como também da sua imoralidade e da falta de fé. Depois de sua conversão, passou a escrever somente obras que honravam a Deus e glorificavam a sua divina misericórdia. Esta foi a maneira de reparar e agradecer a Deus toda a bondade manifestada na hora da sua conversão. Este programa deseja ser também para você a oportunidade, para que você experimente este poder de Jesus. Realizando a sua promessa em Apocalipse 21, 5. Eis que eu renovo todas as coisas. Deus quer renovar o seu coração e dar a você a certeza. Ele te ama e com este amor, realidades impossíveis acontecerão em sua vida. Você descobrirá um Deus que não está longe, mas que está junto de você, pronto a te abençoar, como agora eu creio que Ele está fazendo. Amém.